Vamos economizar sabonete, passa de uma mão só, entendeu? Tudo e algo que eu sempre ensino a vocês, passa de uma mão só e aqui agora, olha Faz espuma, faz espuma, espumou, olha, começa a passar no corpo, olha, está vendo? Mais espuma, olha, sem essa mão, só uma, espuma, olha, tem um cheirinho de chicote, não sabe como economizar sabonete, olha, como economizar sabonete. Economizou, cheirinho de chicote, olha, olha que maravilha, sabonete com cheirinho de cheirinho, olha, como economizar. Eu disse, olha, beija, olha a cabeça de abará e o corpo de, chega já de brincar com água, vamos embora, acabou, acabou, acabou. Nunca mais te vi, meu menino. Trabalhando, né, pai? Consegui um emprego, graças a Deus. Trabalhando de quem? Trabalhando de gari. Gari, é? É. O dever me chama. Pelo lado, tá. É, mingau, tu é biscoito com o ente, seu. Você não pode mais farinha láxia, não. O que é que ele quer ser, ele quer ser, ele quer ser vaqueira, Tessá? Ele disse que ia ir no dia, não sei o que ele quer fazer. Que é onde? No touro. No touro, é? Sem se for demais, curadinho no touro. De verdade? Não, mas me cria. Me pule, 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 pule com você.